Olá, muito boa tarde! Você que acompanha o Repórter Cidadão neste sábado, nós estamos começando agora o quadro Na Sua Casa. A nossa história hoje começa aqui, sobre as águas do Rio Chopin, na ponte que liga os dois municípios, Pato Branco e Coronel Vivida. O nosso personagem deste sábado morou por muitos anos, principalmente boa parte da sua infância, nesta região, nas barrancas do Rio Chopin, como se fala no popular. Inclusive, a sua história se passa grande parte por aqui, a gente conta pra você, de um tempo que realmente as coisas eram diferentes. Até questão de saúde, afinal de contas, perdeu familiares importantes, como o seu pai, por uma doença que assolou o Brasil há muitos anos atrás, que foi a malária. Aqui na região já se fala muito menos sobre esta doença, mas ao norte do país ainda é uma realidade a malária. Portanto, a gente começa a contar agora a história do nosso personagem, que já tem os seus 98 anos, e que compartilha um pouco da sua vida com a gente, nessa edição do Repórter Cidadão no quadro Na Sua Casa. Com imagens de Paulo Tessari, estamos no ar, e o nosso desejo pra você é de um bom sábado e uma boa história. E a gente começa a contar mais uma história neste sábado. Estou aqui com o seu João, na residência dele, seu João Duarte, pra gente conhecer um pouquinho mais dele, inclusive. Seu João, com quantos anos hoje já, seu João? Eu já estou com 98, já. 98 anos. No dia... No dia 10 de setembro. O senhor é natural aqui de Pato Branco? O francês do padre veio do Rio Grande e comprou aqui em Santa Terezinha, naquele tempo era Sertão. E trouxe a mudança do Rio Grande, do Rio Grande, de Cargueiro, porque lá no Rio Grande ele atropiava a limarpa, não sei pra onde, pra São Paulo, não sei pra onde. E daí, quando ele veio pra cá, ele tinha limarpa, trouxe a mudança dele certamente a pouco, trouxe em Cargueiro, por carreiro, fazer a conta por carreiro nesses mundos aí. Que eu saí um dia, a cinco horas daqui de Pato Branco, fui chegar lá em Caxias no outro dia cedo, só que eles me embromaram pra estrada. E eles se largaram naquele tempo, era carreiro, não era estrada, era carreiro, por meio do matão. De certo, eu via no tigre roncar, e eu ia se enfiar nesse Pato Branco. Eu me lembro desse Pato Branco aqui, eu era um piazinho, eu vinha com os outros maiores, daí ele comprou 42 arqueiros de terra aqui em Santa Terezinha. Era só pinhalão, daí ele comprou mais 42 lá da ponte, pra baixo, pro lado de cá, pra baixo ali, dá uns 100 metros ali da ponte pra chegar na divisa da nossa terra lá. Daí, se mudemos pra lá, lá, eu me criei lá. Mas eu me lembro desse Pato Branco aqui, eu era um piazinho, eu vinha com os outros maiores, ó, e caminhava ali pra Redoviar Vé, por ali, por tudo ali, era tudo banhadá, macegá, assim, não tinha nada. Às vezes eu ando lá pra cidade, às vezes tem 4, 5 homens velhos, por exemplo, lá, às vezes eu paro lá pra um lado, porque eu não me medo, nunca fui de andar me metendo em prós dos outros. Eu paro lá pra um lado escutando, escuto, tá aí mentindo, aqueles antigos mentindo pros mais novos, o jeito que era Pato Branco aí. E eu escuto lá e fico quieto, a gente não tem nada com aquilo. Porque é diferente do jeito que contam, Sr. João, é isso? É, os outros contam, tem gente que canta muito façanha, mentira. Ah, é? E às vezes eu ouvi eles estarem mentindo, muita prosa mentindo pros outros. Não era bem assim? Que não sabia, e eu tava sabendo bem, nasci aí, me criei aí. E a gente já segue o papo aqui com o Sr. João, que tá bom demais a nossa prosa. Mas uma pequena pausa pra gente lembrar que conosco, pra contar esses belos traços da história da nossa gente, da nossa região, está uma empresa que cuida da nossa gente já há mais de 30 anos, que é a Inca Escondimentos. Que vai além dos condimentos, que é o carro-chefe, que a gente já conhece de maneira mais, né, mais efetiva, mais tradicional, que a gente encontra há muitos anos. Tem várias linhas, são mais de 3 mil itens, que eu já citei, inclusive, em outras edições. A linha pra churrasco, como essa, que eu vou deixar de presente pro Sr. João, ele já me contou que ter o neto que mora pertinho, os filhos que vêm visitar ele aqui, vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que esses momentos com a família sejam ainda mais deliciosos e prazerosos da gente dividir com quem a gente ama. E por que não ter a Inca também nesses momentos tão importantes que está à nossa disposição? Essa linha você encontra na Inca, ou no supermercado que você mais gosta, que é parceiro da Inca nos mais variados municípios da nossa região, tanto de Santa Catarina, quanto do Paraná e Brasil afora. Porque Inca não tem fronteiras pra atender bem toda a nossa gente. Inca Escondimentos, com a gente aqui no quadro, na sua casa, do Repórter Cidadão. Lá na Costa Chupim, de tardezinha, assim, quando vinha a boca da noite, eu criava porco solto, assim, as porcas chegavam no escurecer, deitavam na velha da casa, de mamar pros deitão, os deitavam grita e porca ronca harta. Já o tigre pegava, arremedava pro lado de lá, no chupim, na barranca do rio, ele arremedava que nem os deitãozinhos grita, que nem as porcas ronca, disse que ele ronca pra modo eles irem lá pra ele pegar, disse que é isso. Ele imita o porco? O tigre? Grita bem certinho, ronca que nem as porcas, grita que nem leitãozinho. Do jeito que ele vê, ele faz. Mas nós já se criamos ali, ele nem faz conta. E o senhor viu muito isso lá, senhor? O senhor viu muito? Viu muito bicho assim por lá? Tigre, esses bichos grandes, você já viu ali? E eu vi o ronco só. Ah, tá certo. Quando era de tarde, tinha um pontinho de ano, eu falei assim, o pai tinha, que era porção de vaca e limar. Sempre em roda-casa tinha um eito, derrubavam tudo o mato e plantavam grama, tinha criação solta em roda-casa. Quando era de noite, com o tigre, de certo, andava por ali, as criações achavam bufar e correria em roda-casa. De certo, ele vinha negociar e ia se percentear. E o mundo de lá, daquele tempo, senhor João, pra cá mudou muito? Ele mudou. O facer do pai, porque lá na Corte Chupim, no Ponte, ele fez engenho e canavião, sim, pra fazer rapadura, açúcar, melado. Eles lutavam direto com aquilo, tinha dois rapazes, já, moços, já. Eles lutavam direto com aquilo, fazendo açúcar, melado, rapadura. Corria bastante feijão, desplantava bastante. Ele carregava quatro, cinco cargueiros, porque Tiocha-Limar, do Rio Grande, tudo jarreado pra viajar. Ele carregava quatro, cinco cargueiros de tudo, um pouco daqueles cargueiros, tinha uns buruacão de couro. Ele carregava quatro, cinco cargueiros e se largava lá da Corte Chupim e ia vender lá em Carvelândia. Lá tinha um negociante, diz que tem até agora, aquele negociante que tinha naquele tempo lá. Até hoje? Diz que tem até hoje. Ele saía daí sozinho com aqueles cargueiros, tudo cargueiro, ali malado, acostumado a viajar. Ia lá em Carvelândia, gastava três, quatro dias, ia lá, vendia aquelas coisas lá, comprava o que era preciso e vinha pra casa. O senhor mostrou que desde cedo foi trabalhador. Seria esse o conselho do seu João, ser trabalhador? É, graças a Deus eu me criei na roça e até me aposentar, trabalhei. Bom, não adianta, às vezes, trabalhar aula de peão também, um pouco, mas muito pouco. Mas o senhor tá bem, seu João, de saúde e tudo? Agora, a gente, às vezes, anda meio descadeirado, de gravar, vai. Me contaram que o senhor gosta de um bailinho ainda, seu João. Mas esse eu gostei dele, de piazão. É? Eu, quando tinha o facinho do pai, eu era um piazinho, não sei que dado tinha. Uma ergo trouxe um putrinho. Cedo eu me lembrei, até agora. O facinho do pai me chamou pra ir lá roiar no terreno. Aquela ergo tinha um cavalinho, vindo de cria, assim. Aí ele me chamou lá fora pra ir olhar o putrinho e diz, olha, esse putrinho aí, quando a ergo desmamar ele, é teu esse putrinho aí. Pra você cuidar, pra quando você ficar, rapaz, você ter um cavalo pra ir passear. E daquele jeito, se criamos, assim. Daí, o facinho do pai morreu, eu tinha, poxa, eu tinha uns oito anos, por aí, facinho. Bateu aquela malária. Vocês, de certo, nem conhecem aquilo. Bateu aquela malária que foi morador, naquele tempo era muito custoso morador. Mas que tinha na verada do Chupim, Santana, Vitorino, algum que morava na verada do Rio, não escapou, um deu em tudo. E o facinho do pai era um homem novo ainda, e sadio. Lá em casa não escapou, um deu em tudo. E o facinho do pai deu muito forte, naquele tempo não tinha médico, não tinha nada. Faleceu daquilo. Novo ainda. E nós se criamos ali na Cochupim. Seu João, deixa eu lhe agradecer. Deus abençoe, muita saúde. Amém pra nós todos. E parabéns pra sua história, viu? Amém pra nós todos. Seu João Duarte, o nosso personagem de hoje, a quem a gente agradece imensamente, desejo você um ótimo final de semana. Na segunda-feira, o Repórter Cidadão está de volta. E, é claro, a gente traz no próximo sábado mais uma boa história. pra gente aproveitar no final de semana. Até mais.